Fala aí rapaziada, como vocês? Bem? Espero que sim, vamos gerar tudo de vocês, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E manos, vamos jogar esse joguinho aqui, que já começa com um barulhinho bem legal de pássaros e grilos E olha só, estamos num parquinho, no meio do fucking nada Settings Não sei o que é FOV Tá Enfim, deve tá maneiro aí pra vocês Vamos dar uma iniciada aqui, ó, o nome desse jogo aqui é Slide in the Woods, que é árvores ou florestas, não lembro E esse aqui é um mito É um mito do escorrega, tá ligado? Eu não lembro de onde saiu, mas tem uma teoria que tipo, cada vez que você escorrega, você entra numa dimensão diferente, tá ligado? Tipo isso aqui Aí cada vez que você escorrega, você vai entrando em uma dimensão totalmente diferente da que você tá Eu não lembro de onde saiu esse... essa teoria, na verdade Mas é bem conhecida Eu acho que meu cabelo tá bagunçado Mas enfim, eu acho que... Fodeu Nossa, isso aqui tá igual Nossa, minha câmera tá muito errada Calma, já vou ler Mas enfim Peguei a flashlight Ah, agora nós temos uma flashlight Já tinha algo correndo aí, eu tô me lembrando muito dos inícios O segundo vídeo que eu trouxe de terror no canal, muito maneiro, cara Enfim, não sei de onde saiu o mito de outra dimensão quando você escorrega Eu sei que existe e eu tô ficando arrepiado já Ó uma nota O que eu ia falar é que isso aqui me lembra muito o GTA Vice City Vice City é aquele do PSP lá, do lado Vou deixar a tradução bem aqui Acho que não tem próximo, né Não Bom, é isso Não dá pra ler, tá ligado? Até dava, né? Mas eu não quis Tá bom, né? Aí eu dirava que isso aqui era alguém abaixado, tá ligado? Eu não sei A gente é uma criança Porque parece, tá ligado? A gente é baixinho, pequenininho Acho que o único objetivo é ficar escorregando eternamente Acho que não tem muito o que fazer, tá ligado? Eu lembro uma vez eu vi o MaxMRM gravando esse jogo aqui Mas eu não vi o vídeo todo, tá ligado? Eu só sei que o jogo existe Vamos lá ver Vai, vamos salvar A gente como uma ótima criança exploradora Vamos lá Olha só que incrível Nossa, me lembrou muito o Ratatouille agora Só fixando um ponto claro lá, ó Eu sinto que eu tô muito parado nesse vídeo aqui, mano Hold and... Ah, eu tô me seguindo Fodeu Mano, não tem muito o que comentar agora Vai Minha câmera parou Nossa, que incrível Será que o jogo pausa ou eu vou... Eu vou pausar o jogo Não posso continuar sem câmera Oh yeah, voltamos, meu nobre E assim Aquilo parece um escorregador E eu não sei o que significa isso Ah, é uma correntona muito foda E tá bloqueado Isso aqui me lembrou muito Godfall agora Nossa, é uma mistura de GTA com Godfall e... E não sei Por que que essa criança não corre, mano? E agora me lembrou Shadow of the Colossus Cara, Shadow of the Colossus Muito bem lembrado, mano Eu tenho que fazer série desse jogo Imagina, eu vou fazer série desse jogo no... Naquele remaster, né? O HD Sem ser o remake Só o remaster É outra corrente daquela Com o reshade ainda, mano Vai ficar insano Eu acho que a minha câmera tá muito errada Mas enfim, é o que tem pra hoje Pelo menos a escada Ele sobe rápido pra caramba, mano Sei lá, né? Eu tenho Vamos atrás do corpo, né? Não tem nada pra fazer Nossa, eu tomei um susto, meu nobre Tá, foi aqui Tá, o corpo era só pra... Dar um sustão na gente mesmo Acho que vai ter outro Vai virar um Godfossão Aquela parte do Godfossão Fica caindo Aí você tem que ficar... Uh! Deu pra entender? Aqui em cima a gente escorrega muito... É, também vale, né? Também conta Tá, aqui houve um sacrifício Que eu tô ligado Mas que porra é essa? Eu quero ir lá atrás primeiro Que eu jogo o Godfoss Não dá pra ir lá atrás Só parece Não é um Godfoss Ah, sacanagem isso daí A gente vai puxar Vai abrir aquilo ali Vai ser um escorrega E vai levar a gente Pro nosso local Isso aqui é um coração, mano? Aí a gente vai sacrificar O coraçãozão Eu não caio Tá ligado? Ah 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 A gente vai lá? Por que o geral é que eu ia escorregar ali? Patrão? Qual é a menor? Caralho, meu gato. Bora, bora. Ai, fodeu. Ai, socorro. Ai, eu não gosto disso, não. Ai, eu vou morrer, 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 eu vou morrer. Vai! Ai, eu vou morrer, ai, ai, eu tô agoniado, tô agoniado, tô agoniado. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Socorro, 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 socorro. Vai, 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 vai! Pô, gato, que susto. Bora, 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 bora Bora Ai, Jesus Ai, eu vou morrer, minha câmera acabou de novo Vai, 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 corre Meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer mesmo Meu Deus, minha câmera acabou? Não, é minha mãe me ligando Por que minha mãe tá me ligando? Mãe tá fudendo minha gravação, mãe Não faz isso, não Ai, ele tá chegando muito perto, velho Eu vou morrer, ai, eu vou morrer Mãe, eu vou morrer Ai, fica tranquilão aí atrás, irmão Nossa, eu tô tenso de verdade agora Mãe, meu Deus Recusei a chamada Pô, tô gravando Sendo perseguidos, caralho, aqui É, agora a gente vai teletransportar pra outra dimensão Olha como é que esse jogo é incrível Olha só como é que esse jogo é incrível Vai, vai Agora fodeu, né 10 minutos de vídeo, irmão Eu vou atender minha mãe aqui e depois eu continuo o vídeo Bom, rapaziada Terminando o vídeo aqui com a câmera em pé Só configurar aqui Porque agora eu mexo muito com programação de cores Programação de cores, etc e tal E iluminação, e contraste, brilho Pá, porque Eu creio que talvez um dia eu trabalhe com isso Espero bastante E, mano Esse jogo aqui, de longe Foi um dos mais, assim Pô, da hora Que eu joguei Porque ele teve suspense Ele teve terror Ele teve... Como é que é o nome daquela palavra? Que você fica... Tenso Teve tensão Pô, foi muita tensão, mané Foi muito da hora quando eu vi aquele bicho Que eu não sei identificar que porra era Era tipo um bicho De máscara Teve o mito Que é, tipo, uma coisa Real Que acontece Tipo daquela dimensão lá Que eu esqueci Sete e além É tipo sete e além, tá ligado? E, mano 11 minutos de vídeo, tá ligado? 12 agora Porque eu falei E isso é incrível, mano 12 minutinhos de vídeo Mano, dá pra fazer uns Porra, cinco vídeos no dia Com 12 minutinhos Então é isso aí, rapaziada Se você gostou, não esqueça Deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o seu like Para as próximas notificações E é isso aí Falou, é nóis Tchau Yeah Tchau Tchau